Pois é, pessoal, cancelaram a onça-pintada, um pessoal botou fotos de uma onça-pintada matando uma capivara no Pantanal, uma coisa que acontece todo dia, a coisa mais normal do mundo, e o pessoal do Twitter ficou desesperado. Como assim? Um animal matando outro? Que absurdo! Como entender essa história? Essa notícia foi sugerida por Peter do Xandão, Milico e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. É o que eu falo, gente, realmente, cancelaram a onça-pintada. Esse pessoal, eu já estou rindo aqui, estou com dificuldade de me conter, porque os tweets que vão aparecer aqui do pessoal falando sobre a onça-pintada é muito engraçado. Mas olha só, a onça é cancelada. Botaram umas imagens, as imagens são realmente fortes aqui da onça, matando a capivara e coisa e tal. Enfim, meu amigo, é isso aí que funciona, né? Esse pessoal imagina que a vida na natureza é tipo Madagascar, né? Que o leão e a zebra fazem as pazes e viram amigos. Não, meu amigo, não é assim que a vida funciona, não é assim que a natureza funciona. Na natureza, o leão come a zebra, meu amigo. Não tem essa, não tem outra alternativa. A morte é uma realidade constante. A gente que já saiu tanto desse mundo... Aí, olha só os caras aqui, olha os tweets, né? Vou começar a postar fotos e vídeos de pessoas sendo mortas em assistentes e assassinatas. É algo biológico, sabe? Natural acontecer de uma pessoa atirar na própria cabeça, ou de alguém abrir outra pessoa um meio por ódio ou diversão. Repara o que o cara tá fazendo aqui, eles estão comparando animais. Tão colocando os humanos como se fosse a mesma coisa que animais. É o que eu falei, meu amigo. No dia que chegar a proteção dos animais, chegar na bactéria, esse pessoal tá fudido, né? Não pode mais tomar antibiótico, pô. Vai matar a bactéria, cara. É igualzinho ao ser humano, bicho. É isso daí. Enfim. Ou seja, pra ele aqui é a mesma coisa. Um homem matando o outro é a mesma coisa que um animal caçando na natureza. Olha o descolamento da realidade, né? Esse é um ponto que eu tô falando pra vocês. Na verdade, já tá acontecendo esse tipo de coisa de humanização de animais. As pessoas querem proteger o cachorro. Hoje em dia, o pessoal já fica mais chocado com cachorro morrendo, gato morrendo, do que com pessoas morrendo. Eu falei sobre o massacre de bucha. Já teve lá o pessoal que compartilhou e coisa e tal. Aí eu falei sobre os gatos que estão sendo pegos lá na China, colocados em sacos pra serem sacrificados. Cara, explodiu no Twitter. Muito mais do que o massacre em bucha de seres humanos, de pessoas mesmo morrendo. Na cabeça desse pessoal virou a mesma coisa. Cachorro, gato e ser humano. Aliás, talvez até o contrário. Ganharam um patamar acima, né? E aqui o cara tá achando um absurdo. Como assim mataram a capivara? Enfim, esse daqui foi o máximo. Esse aqui foi o top. Temos tecnologia suficiente pra produzir proteína vegetal e alimentar esses bichos. Olha o que o esquerdista do Twitter tá propondo, meu amigo. É isso aí. Vamos produzir proteína vegetal pra alimentar os leões, pra eles não terem que comer as zebras. Aí, beleza. E, bom, vamos produzir também alguma coisa vegetal, né? Pra substituir as plantas, né? Porque a zebra tá comendo a planta também, né? E, lógico, a gente tem que lembrar de construir, sei lá o que, artificial, pra alimentar as bactérias. Tadinho, como é que a gente vai... A gente não pode matar as bactérias. Vamos nos sacrificar ao altar das bactérias. Afinal, caramba, bicho. Protegendo a vida de animais ameaçados em extinção. Bom, olha só. Uma correção rápida aqui. A capivara, até onde eu sei, não está ameaçada de extinção, tá? E, na natureza, meu amigo, tem isso mesmo. Os animais matam, inclusive, e fazem, e causam extinção de outros animais. Isso não é novidade nenhuma. Já aconteceu inúmeras vezes na história do planeta, né? O estranho só é o cara tentar colocar o imperativo moral dele. Ah, vamos fornecer carne vegana para os animais. E, cara, isso daqui é tão assustador, bicho, que eu fico tão apavorado com isso. Porque, se você começa a pensar na repercussão da normalização dessa ideia, daqui a pouco vai estar o Bill Gates produzindo a carne vegana dele e, falando isso, não vamos alimentar os animais com carne vegana, coisa e tal. Vamos fazer não sei o que lá. Cara. É realmente um absurdo esse troço. Ah, e tem mais uns tweets que o pessoal levantou aqui. Cancelaram, todo mundo reclamou, ficou xingando os animais. Não, não pode. A onça está errada. Ela não pode caçar uma capivara. Meu amigo, tem realmente algumas situações que a gente pensa assim, caramba, onde foi que a gente errou, né? O que deu errado nessa história, né? E, bem, olha só. É o que eu falo pra vocês. Eu sou um otimista. Eu acho que, na verdade, a gente está aprendendo a lidar com a informação descentralizada e distribuída. E, realmente, muita gente na cidade, até mesmo antes da internet, já não tinha contato com animal nenhum. Aqui no Rio, a coisa... O pessoal vai no supermercado, compra a carnezinha, ela já vem naquele negocinho de isopor ali, embaladinha, bonitinha, né? Quem é do interior, que morou no interior, como eu morei em uma época, né? E a gente vê, realmente, você matar o boi e fazer lá a limpeza e coisa e tal, você percebe que aquela carne, ela vem de um animal mesmo, né? O cara tem que ser morto em algum lugar pra você poder comer o seu bifão, né? Então, o pessoal que mora em cidade acaba ficando com uma visão muito distanciada, realmente, da natureza, né? Não tem nada de errado nisso daí, vai ser essas ideias idiotas. Essa ideia idiota do Bill Gates de bife vegano, eu falei sobre isso lá no Visão Libertária já há algum tempo, não vai a lugar nenhum isso, isso é uma besteira, hein? Pode ter uma pessoa ou outra que faça isso, e eu deixo claro que eu não tenho nada contra quem é vegano, eu acho que é direito da pessoa, se ela quer comer só vegetais, é direito dela, mas, no final das contas, meu amigo, eu não acredito que a maior parte da sociedade embarque nessa, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.